Muito tempo em isolamento, muito tempo pra pensar, muito tempo pra entender todas as perturbações sombrias e comportamentos disfuncionais que cabem dentro de mim. Então essa é uma carta aberta às princesas da minha infância. Bela, querida Bela, minha princesa favorita. Sempre com um livro embaixo do braço e querendo muito mais que a vida no interior. Você começa essa história sendo promissora, mas aí a gente cresce e entende que o que você viveu não foi um romance e sim um sequestro. E lutar tanto pelo afeto da pessoa que te trata com tanta grosseria e grunhidos e queria matar o seu próprio pai pode parecer amor se você nasceu antes dos anos 2000, mas é só síndrome de Estocolmo. De qualquer maneira, eu desejo melhor a você e a fera. Ariel, você me mostrou que peixes são fofos, caranguejos são controladores, garfos podem servir pra pentear o cabelo em emergências e que vale a pena desistir de ser a criatura mais graciosa, mística, bela e poderosa de todos os contos de fada pra virar uma humana mediana por conta de um cara nada demais que você viu uma vez de longe na praia. Obrigada por isso, Ariel. Branca de Neve, trabalho doméstico pra sete machos de graça, beijo de amor verdadeiro de um boy que você nunca nem viu enquanto dormia. Eu não preciso mais continuar. Cinderela. Não, a Cinderela tá de boa porque ela foi escravizada pela própria família. Então acho que eu também ia tentar fugir pra balada, torcer pra alguém achar algum pertence meu perdido pra fazer algum tipo de contato e entender que a minha situação não tava fácil. Envolve exploração, problemas sanitários, com ratos, enfim, sim, de toda a força e admiração pro seu corre. Bom, depois disso, eu só posso agradecer por Meridas, Moanas, Anas e Elzas e chegar à conclusão que pelo menos eu fui a última geração sem amor próprio e com uma imagem deturpada do amor.